Canta com a gente assim, vai! Eu jurei que eu tenho que tocar Para eu fazer, que eu vou voltar com a minha Viva demais! Como se o nome é mais de cada três palavras Eu vou ser, é pro eu que eu quero ser E eu só tenho que eu não consigo 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 Sabe o que você tem? Pois acho que você beja bem Canta o meu euобрendo Sabe o que você tem? Pois acho que você beja bem Só me deixa vir porque eu não sei Você é o poder que eu tenho Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Você é o poder que eu tenho O dia é que está com o seu corpo Já sei que só me lembra Sabe o que você tem E o que você acha que se fecha bem Você é o meu amor que eu amarei Sabe o que você tem E o que você acha que se fecha bem Só que me traí O que você acha que se fecha bem O que você acha que se fecha bem Sabe o que você tem Sabe o que você acha que se fecha bem Só que me traí O que você acha que se fecha bem Amém